Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Burata aqui da Interativa Educação e Engenharia. Vamos falar sobre quem que ganha com contratação PJ. Ah, o PJ, minha gente, o PJ é um negócio que tá rendendo. E, ó, nem vem que eu já tô falando, ó, de PJ. Gente, já tem uns bons dois, três anos aí que eu tenho falado nessa, dessa seara aí de PJificação na Engenharia. Na verdade, desde 2017 a gente tem a lei, lei da PJificação, tá? Assim como ela ficou conhecida, mas... E que isso reverbera, reverberou e continua reverberando na indústria da construção civil e também nos nossos contratos como engenheiros. Aqui no canal, eu vou deixar no card aqui, tem vários vídeos sobre PJ. É só você pesquisar PJ aqui no canal que você vai encontrar, tá certo? Vamos lá, né? Quem mais ganha com a contratação PJ? Gente, PJ é pessoa jurídica prestando serviço para pessoa jurídica. Veja, é diferente de contrato de prestação de serviço com pessoa física, tá? E antes de falar do contrato, claro, fazer meu convite. Se você não é inscrito no canal, se interessa por conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional, conteúdo que você vai usar e vai precisar saber aqui no mercado de trabalho e emprego, já se inscreve, já ativa as notificações. Aqueles que estão inscritos, meu, muito obrigada. É uma alegria poder partilhar o conhecimento com vocês. Dizer também que eu estou lá no Instagram, meu perfil pessoal é arroba mariana.burato e o perfil da interativa, arroba interativa.engidu. Temos também nosso blog, nossa newsletter, lá pelo interativaportal.com.br, onde vocês encontram informações também dos nossos cursos, certo? Então, é o interativaportal.com.br barra cursos, tem todos os cursos disponíveis lá, tá? Mas vamos lá, então, PJ, quando a gente fala PJ-ficação, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as empresas de engenharia civil, elas estão contratando outros engenheiros, tá? Como PJ, né? Então, ela não faz um contrato de prestação de serviços com pessoa física, tá? Ela faz um contrato de prestação de serviços com uma pessoa jurídica. Ela te obriga, tá? Ela vai falar que nunca não vai te obrigar, não. Embora as vagas tenham lá, vaga de emprego, contratação PJ. Então, não é vaga de emprego. Emprega CLT. Já começa errado. Já começa bem errado, tá? Eu não sou contra PJ, gente, de forma alguma. Eu sou contra a forma como as pessoas estão fazendo isso, tá? Aí vocês vão entender o porquê. Então, o que que acontece? A pessoa te obriga, entre aspas, a você abrir uma empresa. Então, você tem que constituir uma empresa que não pode ser MEI, tá? Se você é engenheiro, engenheira, arquiteta, tecnólogo, enfim. Se você tem uma profissão regulamentada, ou seja, se você paga um conselho, que no nosso caso é o CREA, para poder atuar como profissional que você estudou e se formou para ser, então você não pode ser MEI. A premissa de MEI, que é microempreendedora individual, é não ter profissão, tá? É para a pessoa que vende doce, que não tem profissão, que não trabalha com a profissão. Pode ser que alguém, que seja... Eu conheço várias, tá? Pessoas que têm a formação de engenharia, mas não atuam na área com um veneno doce. Não tá errado. Ela pode abrir MEI? Pode, porque a MEI dela é para a venda de doce, né? Não é para atuação em engenharia. É essa a questão, tá? Então, a pessoa te obriga, voltando. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, né? Senão a gente vai estendendo a coisa, tá? Aí fica aparecendo um bate-papo. Não sei se vocês gostam desse estilo aqui. Vocês me falam, tá? O que vocês acham? Pois bem. E aí a pessoa te obriga, a empresa te obriga a você abrir uma empresa, a constituir uma pessoa jurídica, né? Com CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, acho que para a empresa de engenharia, dependendo do ramo que você vai seguir, não é necessário, tá? Mas tudo depende do ramo, depende do ramo que você vai seguir, tá? Sua área de atuação, seu KINAI, enfim. Depende dos seus serviços, mas ele te obriga a você constituir uma empresa, pagar os custos dessa empresa, ter os custos inerentes à abertura dessa empresa, os custos fixos inerentes à manutenção dessa empresa, para manter essa empresa aberta. E ele faz essa contratação, exige a mesma coisa que ele exigiria. Então, você tem esse custo da sua empresa, certo? E ele exige que você tenha pessoalidade, habitualidade, que só você possa prestar o serviço, que você cumpra uma hierarquia, obedeça a uma hierarquia, ou seja, que você seja um funcionário. Como se você fosse um CLT só, que você não tenha os benefícios da CLT, meu anjo. Então, quem ganha com a contratação PJ é quem está contratando, tá? É quem está contratando. E por que eu acho que esse pensamento, da forma como ele é feito, ele é equivocado, tá? Porque dessa forma, quando você é... Vejamos, quando você é pessoa jurídica, tá? Você pode prestar serviços para N empresas. Outras pessoas jurídicas, outras pessoas físicas também. Quando você é obrigado a constituir uma PJ, tá? Para atender a uma única empresa, né? E essa empresa exige que você esteja lá presencial das 8 às 17, das 8 às 18, né? Que vai te pagar um fixo, sim, tudo bem, é o contrato. Mas é a hierarquia, você continua obedecendo a uma hierarquia X. Ah, só você pode executar, você não pode. Então, outra pessoa não pode executar o serviço que você está fazendo. Isso é caracterizado CLT, tá? Então, como a pessoa não te contrata via CLT, ela deixa de pagar os encargos trabalhistas, os encargos sociais e trabalhistas, sim, porque custa funcionar, ter funcionário custa dinheiro, tá? Registrar funcionário na carteira custa dinheiro. E é por isso que as empresas não têm vagas de engenheiro, elas têm vagas de analista, de assistente, de auxiliar de engenharia, porque custa dinheiro, é isso, né? Então, para você receber um salário, você custa para a empresa esse salário vezes 2, 2.2, na verdade, tá? Então, é por isso que oferece. Ai, é a lei do mercado, aí vem alguém sempre falar, mas é o mercado que manda, o mercado é livre, livre de mercado, vai lá, campeão, é isso aí, vai lá. Boa sorte, vai lá. Espero que você esteja ganhando muito dinheiro, porque você está ganhando alimento a menos que o piso e está lutando por livre mercado, acho meio equivocado, mas enfim, cada um é livre para pensar da forma como quiser, não é verdade? Pois bem, então, a empresa que está te contratando dessa forma, ela acaba ganhando, tá? E no meu ponto de vista, isso é um contrato leonino, né? Por quê? Porque ele exige uma pessoalidade, ele exige características de um trabalho sério ter quando é um contrato entre empresas. Não é um contrato de prestação de serviço PJ, PF, pessoa jurídica, pessoa física. Se fosse assim, tudo bem, não teria problema. É um contrato de prestação de uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Mas ele faz isso de contrato a PJ e exige que você seja funcionário, não podendo, inclusive, prestar serviço para outros clientes. E essa é a questão, tá? Então, quem que ganha com isso é quem está contratando, tá? Significa que você pede quando você é PJ? Não. Só se você não se atentar a esse ponto. Por quê? Quando você constitui uma empresa, você fica responsável por ela, tá? Então, você tem os custos dessa empresa, vou falar financeiramente mesmo, tá? E aí você precisa precificar bem, né? O que a gente faz aqui, né? Para prestar atenção, né? Você precisa precificar bem o seu serviço, né? Saber a sua área de atuação, né? Já constituir a sua empresa para você crescer. Pode ser que você entre e fale assim, não, tá bom, vai, vou virar PJ mesmo. É o que temos, tá? E que você começa com uma empresa, mas você já tem que ter na sua cabeça condição de pensar para a expansão, né? Para a expansão. Então, por quê? Porque é da mesma forma que quando existe a contratação CLT, o empregador, ele pode demitir o funcionário quando ele, sem avisar, sem aviso prévio, pode, ele paga multa em relação a isso, no contrato a mesma coisa, né? Claro que você vai estabelecer isso no contrato também, né? De aviso, enfim, de finalização de contrato. E se você não tiver bem, bem, delineado essa questão, você vai sair perdendo, tá? Você vai sair perdendo. Vai, vou abrir a PJ mesmo, não tô nem aí. Gente, você vai constituir uma empresa, pelo amor de Deus, tá? Você tá na PJ, é simples. Não, não é a constituição de uma empresa. Então, eu listei aqui, ó, precificar o seu serviço corretamente, pra você ter, conseguir pagar plano de saúde, pra você conseguir investir na sua aposentadoria, pagar o GPS, você já vai ter que pagar, né? Por conta, você vai fazer a retirada do ProLabore, então, você vai ter que contar com o contador para fazer o cálculo do seu ProLabore corretamente, tá? Dividir, fazer a divisão entre dinheiro da empresa, dinheiro da empresa, dinheiro seu, dinheiro seu, é diferente, tá? Não casar com a empresa, tá? Cuidado, tá? Ai, nossa, eu trabalho nessa empresa há anos, e agora eles querem me contratar com o PJ, inclusive, tô pra fazer um vídeo disso, que surgiu aqui, tá? Ó, a primeira oportunidade que tem, ele te dispensa, tá? Fazer uma rede de contato. O que importa é o seu nome. É o seu nome. É o seu nome. É isso. As pessoas têm que lembrar do seu nome. Ah, agora você está na empresa X, agora você está na empresa Y, tá? E pensar que você tá sozinho. Ninguém tem obrigação nenhuma de te ajudar. Fazer rede de contato é bom, é bom, é importante? Muito, muito, muito importante. Mas você tá sozinho, ninguém vai ter obrigação de te ajudar. Se der algum problema ali, ninguém tem a obrigação de te ajudar, tá? E aí, pensa também na questão estratégica, tá? Você tem que ter tempo pra você, tempo pra prospectar outros clientes e tal. Então, no primeiro momento, pode ser que você fale, ah, legal, vou virar PJ. Só que você já tem que virar PJ pensando nessa expansão, nesse mais, tá? Porque senão, você só vai perder nisso, tá? Senão, você só vai perder nisso. Vai perder tempo, você vai perder dinheiro, e vai perder os benefícios sociais que são garantidos por lei, tá? Gente, eu sou super a favor do empreendedorismo. Super, tá? Eu, nossa, eu acho que é tudo de bom, tudo de bom, tá? Mas eu tenho total noção que não é pra todo mundo, tá? Eu tenho total noção que não é pra todo mundo. Então, eu não posso vir aqui e falar assim, não, você tem que virar peixão também. Se você não quer, mas se você é obrigado, tá? Então, você faz isso, mas faça da coisa do jeito certo. Não faz de qualquer jeito, porque depois você vai perder seu benefício social, você vai deixar de... Ai, Mário, o que que é? Ué, você não vai ter NSS, fundo de garantia. Se acontecer alguma coisa com você, qual é que você fica? Plano de saúde, você não vai ter. Seguro, não vai ter. Qual que fica? E aí? Você precisa constituir fundo de reserva, fundo de emergência, né, pra você? Pro caso de... Dá uma dor de barriga aí, entendeu? Então, muito cuidado. Eu sou a favor? Super, super. Da forma como tá sendo feita, não, tá? Muito equivocado, tá? E aí, vou aproveitar aqui, meus queridos. Se você tomar... Se você tomar esse cuidado, eu tenho certeza que vai ser bom pra você, tá? Porque eu acho que tem que ser bom o contrato PJ, PJ, ele tem que ser bom pra ambas as partes, não só pra uma, tá? Porque é pessoa jurídica, falando com pessoa jurídica. São coisas totalmente distintas de PF, PJ. Totalmente... A relação é totalmente diferente, tá? E aí eu tenho certeza que se você se atentar a esses aspectos, vai dar bom pra você, tá? E aí eu vou aproveitar aqui esse vídeo. Se você chegou até o final, agora em janeiro a gente vai ter o curso de estruturando a sua PJ de engenharia. Como que você estrutura a sua empresa de engenharia, a sua PJ de engenharia, pra poder expandir? Como que você estrutura ela da forma como ela tem que ser? O que você tem que fazer, tá? Os aspectos burocráticos, os aspectos financeiros também, cliente, processo, enfim. Então, é um curso que vai ser online também, e aqui na descrição do vídeo vocês podem se inscrever na lista de espera do nosso curso, tá? Que vocês vão ser avisados, vai ser uma alegria te ver aí no nosso curso como aluno interativo. Certo, meus queridos? Então, gostaria de saber o que vocês acharam, se esse assunto de PJ até você se interessa, pode mandar suas dúvidas, comentários, pode compartilhar esse vídeo aí também com seus amigos que você conhece, que tá nessa onda, enfim, curtir, enfim, você já sabe, né? Curtir, compartilhar, rede social, mariana.burato, interativa.engedu e interativaportal.com.br. Certo? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. E aí